Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Sou a professora Joyce, nós já nos conhecemos. E agora, a partir de hoje, nós começaremos o estudo do material 5. Isso mesmo, o material 5. Serão seis videoaulas sobre esse material. Nós poderemos estudá-lo, então, com bastante calma, com bastante carinho, para que não restem dúvidas, certo? Então, vamos descobrir quais são os objetivos e as habilidades a serem desenvolvidos com esse material? Então, vamos lá. Objetivo. Qual é o objetivo? O primeiro, sensibilizar o aluno acerca da importância da família. A família é fundamental, ela é importantíssima. E aí, nós vamos colocar, então, textos e situações para que vocês reflitam acerca dela, acerca da sua importância, tá bom? Além disso, vamos ler, analisar e interpretar textos narrativos e poéticos. Então, nós vamos ter contato com esses dois tipos de texto, tanto textos narrativos, que vão contar uma história, como também textos poéticos, certo? Vamos também propor que vocês compreendam aí a importância da coerência e da coesão para os textos de um modo geral. Já ouviram falar de coerência e coesão? Hum, é fundamental, hein? Toda vez que nós vamos ler um texto, ela é importantíssima. E também, na hora de produzir um texto, a coesão e a coerência são, assim, fatores fundamentais, importantíssimos para qualquer texto, tá bom? Então, vamos lá, habilidades. Primeiro, desenvolver estratégias de planejamento, elaboração, revisão, edição e reescrita. Então, são estratégias a serem desenvolvidas aí, justamente, na produção de texto. Então, quando eu vou produzir textos, lembra, nós falamos bastante isso no material passado, né? Como que eu planejo um texto, de que forma eu elaboro, né? Como que eu posso fazer para revisar esse texto, para editá-lo e para reescrever, tá bom? Em seguida, a outra habilidade, utilizar em textos recursos de coesão referencial e sequencial. Então, tem dois tipos de coesão que nós vamos estudar, certo? E outros recursos expressivos adequados ao gênero textual. Cada gênero textual tem as suas especificidades, tem as suas características. E é importante que nós adequemos sempre as características de cada gênero textual, quando nós vamos escrever, tá? Então, vamos estudar aí bastante sobre esses dois mecanismos de coesão. Em seguida, reconhecer o emprego da coesão e da progressão temática nas produções textuais. Então, quando vocês forem escrever, né? Como que vocês vão utilizar esses recursos, certo? Então, como que eu vou usar a coesão e como que eu vou fazer essa progressão do assunto, essa progressão temática, para que fique um texto bem escrito. Em seguida, também, utilizar adequadamente a coesão e a progressão temática nas produções textuais, certo? Então, tanto reconhecer o emprego, como também utilizar. E, ademão em localizar informações explícitas em um texto, certo? Já falamos bastante sobre essa habilidade, que é muito tranquila e é sempre importante, né? Que vocês saibam voltar lá no texto e identificar e localizar aquela informação que está lá na superfície. Está bem fácil de encontrar. Inferir informações implícitas em texto. Então, aquelas que eu já preciso deduzir, que eu preciso raciocinar mais, que eu preciso interpretar. Ela já é uma informação, vamos dizer assim, de uma forma mais profunda no texto. Ela exige uma habilidade de leitura maior. É a última, estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições. Então, para que vocês consigam verificar qual a relação de cada uma das partes no texto. Como que essas partes, elas ficam unidas, juntas? Como que eu, que estratégias eu posso usar para não repetir as palavras, certo? Como que eu posso fazer substituições? Também é uma habilidade que está diretamente ligada aí à coesão. Então, nós vamos falar bastante sobre esse assunto, que é interessantíssimo. Vamos começar, então? Então, para começar, nós vamos falar de família, tá? Minha família, minha vida e a importância da coesão e coerência nos textos. É justamente esse o assunto do material, certo? Então, olha lá. Você estudou vários assuntos e revisou as classes gramaticais. Se lembram? Nós tínhamos 10 classes gramaticais que nós revisamos. Substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral, verbo, adverbo e preposição, conjunção e interjeição. Recordam-se? Agora, vamos estudar a importância da família e os elementos de coesão. Certo? Para começo de conversa, o que vocês estão vendo aí nessa imagem? Observem. Olha, é uma imagem muito bonita. É uma família. Como que ela foi feita? Recortando o papel. Vocês já viram quando se dobra o papel e aí recorta, na hora que você abre e fica todo mundo de mão dada? Só que aqui, então, eu tenho o quê? Tipo, o pai e a mãe no meio. E mais duas crianças dando a mão. E com essa luz que vem por trás, dão um efeito de sombra maravilhoso. Eu tenho duas mãos também segurando essa família. E é justamente para a gente pensar aí nessa união da família. A família toda junta, né? E qual a importância da sua família? E aí? Você consegue verificar como que a sua família é importante para você? Qual que é? Qual a relação que existe entre elas? Sei que existem vários tipos de família. Eu não tenho só famílias assim. Eu não tenho só famílias compostas por pai, mãe, irmão, irmã e assim por diante. Eu tenho famílias com irmãos. Eu tenho famílias com irmãos, às vezes, que não moram na mesma forma de pais separados. Eu tenho famílias com avós, com tios, certo? Então, eu tenho famílias de várias formas, com vários irmãos. Irmãos que, às vezes, não são os mesmos por parte de mãe e parte de pai, certo? Mas, não importa a configuração da sua família. Cada um tem a sua, né? Mas, de qualquer forma, ela é importante. Ela não é. Qual que é a importância da sua para você? E os seus amigos? São importantes? Você acha que amigos também podem ser importantes? Como que é para você a relação de amizade aí que existe entre pessoas que, às vezes, não têm o mesmo laço com sanguíneo, né? Não têm o mesmo laço de sangue, mas são amigos. E você se considera importante? Você, pensa aí um pouquinho. Você acha que você é importante ou não? Será que existem pessoas que não são importantes? Será que nós não somos importantes, pelo menos, para alguém? Será que nós não somos, aí, muito importantes para alguém? Então, basta que você reflita aí. Será que você é importante? Você consegue verificar a sua importância? Com certeza, todos nós somos importantes. Então, é importante que você consiga verificar e identificar quão importante você é na vida das pessoas que te amam. E, vamos lá, olha, aqui nós temos mais duas imagens, certo? Nessas duas imagens, a primeira tem mais ou menos o mesmo esquema aí na mão, né, de uma família. Na segunda também tem a fórmula da família. Olha que interessante a segunda. A segunda não é formada, aí as pessoas da família são sombras de verdade, tá? Não é efeito contra a luz. Então, por isso que o fundo, né, ele é claro e as pessoas aí, elas estão no escuro. E o pai e a mãe estão com os braços esticados para parecer uma casa, um lar, né, enquanto as crianças, elas estão lá dentro. Então, coisas não têm sobrenome, mas gente sim, né, mas a gente tem sobrenome. Nós temos, nós somos alguém, nós não somos somente uma coisa, nós temos um nome, um sobrenome, nós temos a nossa história. E essa é uma frase lindíssima aí do Toquinho. Então, todos nós somos importantes. Todos, todos, todos. Temos um nome, temos um sobrenome e temos uma família, certo? É ela que nos aconchega, né? É a família aí que nos cria. Quando é diferente, às vezes, um bebê, por exemplo, humano, de outras espécies animais. Tem espécies animais que, se quer, por exemplo, as tratarugas, nascem sozinhas ali, não tem ninguém para cuidar, elas se cuidam, vamos dizer, sozinhas. O ser humano, se ele nascer e não tiver alguém para cuidar, ele não vive nenhum dia. Então, nós temos uma dependência de muitos, muitos e muitos anos, né, até nos tornarmos adultos para que consigamos viver sozinhos, consigamos sobreviver. No começo, nós não conseguimos nem sequer segurar a nossa cabeça. Então, a família, aquela pessoa que vai cuidar de nós, é fundamental até mesmo para a nossa sobrevivência, além das questões todas afetivas e emocionais, certo? É ela que nos aconchega, que nos direciona, né, que nos mostra o caminho e devemos valorizá-la e amá-la, certo? Então, não importa com quem você more, não importa como que é a sua família, não importa se você mora com seu pai ou com a sua mãe, com os dois, com os avós, com tios, não importa, certo? Para que uma família seja feliz, o convívio precisa ser prazeroso e que um deve respeitar o outro, certo? Então, havendo amor e respeito, isso vai garantir uma convivência muito mais harmoniosa, muito mais tranquila, não importa tanto do jeito que é, certo? Não importa as condições, o que importa realmente são os valores, os sentimentos, e às vezes é complicado, né, às vezes o pai, a mãe, acabam colocando regras, limites e a gente não quer, né? Então, quantas vezes nós não brigamos porque a gente quer fazer as coisas do nosso jeito? E um bom pai, uma boa mãe não é aquela, assim como um bom professor, não é aquele que deixa você fazer o que você quer, né? Então, o bom pai, a boa mãe é aquela que diz não na hora certa, que briga na hora que precisar, que coloca o limite que precisa, certo? Então, às vezes, quando somos, às vezes, adolescentes, nós ficamos bravos, revoltados, mas isso, todas essas regras, esses limites fazem parte de um cuidado, de um carinho, né? De querer que a pessoa não se machuque, não se dê mal e que seja uma pessoa de bem. Os balões abaixo apresentam trechos de uma música muito, muito, muito bonita. Se vocês não conhecem, vão lá e coloquem para ouvir, tá? Se chama Pais e Filhos. Então, ela vai falar justamente da relação entre pais e filhos. Ela é de uma banda chamada Legião Urbana, certo? E o vocalista aí era o Renato Russo. Ela apresenta várias situações familiares. Vamos ver algumas aí, então. Olha, vocês vão ler e responder oralmente ou por escrito. Marquem aí no material de vocês as questões abaixo, tá bom? Então, com quem aí, ó? Pais e Filhos. Eu moro na rua, não tenho ninguém, eu moro em qualquer lugar. Infelizmente, tem muitas pessoas que realmente moram na rua, que moram sozinhas, que foram abandonadas. Tem crianças aí que não têm uma família, certo? Será que é essa a sua situação? Aqui, eu moro com meus pais. Será que é essa a situação? Você mora com seus pais? Eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar, certo? Então, aqui não mora só com a mãe. Não moro com o pai e a mãe. Somente com a mãe. Os pais são separados, mas o pai vem visitar, né? Posso dormir aqui com você? Estou com medo? Tive um pesadelo? É mais um trecho da música, né? Então, aqui a pessoa tá com medo, teve um pesadelo, mas tem esse conforto, esse carinho, esse aconchego. Marca aí se às vezes é uma ou duas ou mais opções. Anota aí no material de vocês com qual você se identifica. Mais outro trecho, olha. Você culpa seus pais por tudo. E isso é um absurdo. São crianças como você. Então, você é assim? Você passa por isso? Você culpa seus pais por todos os problemas que existem? Por quê? Porque isso é um absurdo. Porque todo mundo erra, todo mundo é criança, todo mundo tá aprendendo. Dorme agora, é só o vento lá fora. Então, quando você tá com, às vezes, transtornado, né? E aí, tem aquela pessoa que fala, dorme agora, é só o vento lá fora, nada. Então, estou te protegendo, estou cuidando de você. E é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade, não há, né? Então, aqui é o refrão da música, né? Então, fala que é preciso a gente amar todas as pessoas, independente de quem for, como se não houvesse amanhã. Porque, ah, muitas vezes a gente deixa pra amanhã, ah, eu amo amanhã, eu faço isso amanhã, né? Porque se você parar pra pensar, na verdade, não há, a gente não sabe se vai existir amanhã. Nunca deixa pra amanhã o que você pode fazer hoje, certo? Então, marque aí, novamente, alguns trechos com os quais você se identifica. Aquilo que te toca, te emociona, que parece com a sua realidade, com o seu dia a dia. Conhecendo o autor, certo? Então, o autor é esse aqui. Ele é o Renato Russo, já falei pra vocês. O Renato Russo, ele nasceu aí em 1960 e ele morreu em 1996. Então, já faz vários anos que ele morreu. Mesmo assim, as músicas dele ainda fazem sucesso. Como eu falei, se você não conhece essa música Pais e Filhos, que é lindíssima, né? Que marcou bastante a minha geração de quando eu era adolescente. Às vezes, os pais de vocês, com certeza, vão conhecer. Então, vá lá, ouça. Ela é maravilhosa. Ela coloca várias situações, então, sobre a relação Pais e Filhos. Várias situações diferentes, como nós vimos trechos dessa música, tá? E ele foi músico e compositor. Então, ele cantava e ele também compunha as letras das músicas. É considerado um dos principais poetas do rock dos anos 80. Então, o Legião Urbana, que foi uma banda de rock dos anos 80 e 90, fez muito sucesso nessas duas décadas, tá? E ele era um dos principais poetas. As letras são muito ricas, muito interessantes, muito bem feitas. E ele foi um líder da banda brasiliense Legião Urbana. Então, era uma banda lá de Brasília. Por isso que é uma banda brasiliense, certo? Pesquisa mais um pouquinho, descubra mais algumas coisas sobre eles. E ouçam algumas músicas. Como eu disse, marcou muito a minha geração, marcou muito a minha adolescência. E, com certeza, vai tocar vocês, porque ainda as músicas continuam sendo atuais. Bom, agora vocês vão refletir e responder as questões da página 4. Marquem aí no caderno, respondam, ou no material 5 mesmo. E mande para o professor, tá bom? Então, manda lá para a sua professora, para o seu professor. Por quê? Porque ele sempre vai estar esperando essas atividades para avaliá-lo, para ver que você está acompanhando, que você está assistindo as aulas. E que você vai precisar dessas atividades para ter aí mais uma forma de avaliação. Bom, a primeira, né? Você acredita que alguma criança possa viver na rua? Explique. Então, você acha que tem crianças na rua? Você já viu alguma? Tem crianças que moram, às vezes, em praças, embaixo de pontes, lugares públicos? Você já conhece? Você acredita que alguma criança possa viver assim? Será que você já viu? Não viu? Não acha que exista? Explique, então. Dê a sua opinião em mais do que isso. Explique o seu ponto de vista. Dois. O que pode levar uma criança a viver na rua? Quais motivos que uma criança teria para morar lá na rua, para morar numa praça, para morar numa calçada, para morar embaixo de uma ponte? Que motivos levariam uma criança a ter essa vida, a ter esse tipo de vida? Três. Você se lembra de algum dia que dormiu com seus pais? Se algum dia você dormiu com eles? É, alguma vez. Você se lembra de pequeno? Se você dormiu com a sua mãe, com o seu pai? Às vezes, pode ser com os avós também. Você algum dia dormiu com eles? Como que foi essa experiência? Explique. Então, conte aí como que foi o dia que você dormiu, que sensações você teve, o que você sentiu. E mais que isso, por que você se lembra? Se você se lembra, é porque isso, de certa forma, marcou você. Quatro. Você consegue imaginar que um dia seus pais foram crianças como você? Você consegue imaginar, então, que eles já passaram por tudo que vocês passaram, também já foram crianças, já foram adolescentes, hoje são adultos, mas que passaram por todas essas etapas? Pergunte a eles sobre isso. Como que foi a infância deles? Como que foi a adolescência? Certo? Se foi parecida com a sua ou não, como que foi a realidade, certo? Converse com eles um pouco sobre isso e anote aí. E a última, explique o que você entende por, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Então, o que quer dizer isso? O que é amar as pessoas como se não houvesse amanhã? Certo? O que você entende por isso? Tem várias interpretações, já falamos algumas ali naquele trechinho, mas eu posso ter outras também. O que para você isso significa? Tudo bem? Então, anotem. Como eu falei, mande para o seu professor, para a sua professora, certo? E na próxima aula nós continuaremos o estudo desse material. Espero que vocês tenham gostado. Essa aula foi muito tranquila, muito mais sobre reflexão, né? Para vocês terem essa oportunidade de refletir sobre a importância da família, sobre as relações familiares. E a gente se fala, então, numa próxima aula. Um beijo, até mais. Tchau, tchau.